fala aí pessoal tudo bem com vocês? e aí rapaz? Daniel Silva no canal do meu local agora fazendo aqui o nosso doido aqui. O almoço é o furtado. Agora o pessoal tem que começar a colocar a moto furtado. O negócio aqui tá? Que louco. Eu tava transmitindo agora em lá da frente do nosso barraco. Estava ao vivo, né? Pra ver se você tá fazendo atenção de todos. Eita Duny, tá aqui no piscina. Ali no monte de furtado. Aqui no almoço é o furtado. Tá aberto? Urra, tá. Aqui na escola mostra o furtado. Tudo bem pessoal. Não tem que falar. Não tem que falar. Olha aqui, olha. Olha aqui. O que que tem lá? Por aí, olha aí. Ali dentro, tá ali ó. Oi pessoal. Oi pessoal. Olha aqui. Vamos ver aqui como é que tá a sala agora. Vamos ver se dá aqui com a loja aí, mano. Vamos ver se dá aqui com a loja aí, mano. Vamos ver aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui ó. Olha aqui, olha aqui. Eu acho que já não vai achar bom, bota seguindo, bota a moça de uma caminha. Outra sala lotada, Dalbo? A sala do Aé, que deve estar a sala de educação. Tem que ver se também tá bom. Olha, a situação. Nossa, tá cheio de ajuda. E aí, como a gente tá? Boa noite.